Olá, pessoal. Aqui o deputado federal André Janones, ao vivo, direto de Brasília, para todo o Brasil. E eu acabo de receber uma notícia do jornal O Tempo, de Minas Gerais, que diz basicamente o seguinte, que um grupo de deputados ligados ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estão irritados com a minha pressão para que o auxílio emergencial seja pautado e mantido em R$ 600. Segundo eles, eu e vocês, meus seguidores, estamos pressionando para que o auxílio fique em R$ 600 e isso estaria os irritando. E eu venho aqui, através dessa live, ao vivo, para responder. Bom, primeiro eu queria dizer que eu fico triste. Fico triste que uma luta que é pelo povo brasileiro, para que eles tenham o mínimo de dignidade, que eles consigam sair vivos dessa pandemia, irritem alguém. Eu não queria que essa luta irritasse alguém. Muito pelo contrário. Eu queria que essa luta unisse ao povo, à classe política, unisse a todos nós. Mas que se eu tiver que escolher entre irritar alguém, eu prefiro irritar um grupo de deputados do que irritar ao povo brasileiro, irritar a quem precisa, irritar a quem paga o meu salário. Pois bem, por falar em salário, eu trago aqui para vocês o meu olerite do mês. Salário rigorosamente em dia e está aqui o quanto eu recebo de salário. Está aqui no bruto, eu grifei para vocês verem, deputado federal André Janones, 33.760 reais de salário bruto. Com os descontos, tem aqui vários descontos, eu pago plano de saúde para minha mãe que é idosa, tem o imposto de renda, eu não tenho aposentadoria especial. Está aqui 11 mil de desconto, valor líquido 22.564 reais e 61 centavos. Esse é o meu salário. Vocês têm noção do que são 22 mil reais por mês em um país desigual como é o nosso? É muita coisa. Eu não estou querendo que o povo brasileiro, que todo mundo, ninguém aqui está lutando para que cada brasileiro receba 22 mil reais, não. Nós estamos lutando para que o povo brasileiro receba 600 reais e só até dezembro, só enquanto durar essa pandemia. Então, para finalizar, eu quero dizer o seguinte. Se eu tiver que irritar alguém, que eu irrite ao presidente da Câmara, que eu irrite a um grupo de deputados, mas que eu nunca irrite quem paga tudo isso daqui. Porque quem paga tudo isso daqui são vocês. E se eu quiser agradar aos deputados, aos senadores, eu acho que eu tenho que ser coerente. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir mão disso daqui, é abrir mão do meu salário. Como eu não vou abrir mão do meu salário, até porque a própria palavra de Deus diz que o trabalho dignifica o homem. E eu trabalho, trabalho muito, sete dias por semana, 24 horas por dia pelo povo brasileiro. Então, eu não tenho nenhuma vergonha do meu salário, eu trabalho, o meu trabalho é digno, mas se eu tiver que irritar alguém, que eu irrite o presidente da Câmara, que eu irrite alguns colegas parlamentares, mas que eu jamais irrite quem banca tudo isso daqui. Que eu jamais irrite quem depositou em mim a confiança, a esperança de um mínimo de dignidade para o nosso povo. Eu vou continuar representando vocês, mesmo recebendo ameaças, mesmo sabendo que a minha vida está em risco, mesmo sabendo que vão tentar uma brecha para tentar caçar o meu mandato de novo, mas eu vou continuar do lado de vocês. Que eu irrite a todos, menos ao meu povo. Esse é o compromisso que eu faço com vocês. E vamos continuar, sim, pressionando, lutando e gritando em uma só voz por um auxílio digno no valor de vocês.